As emoções, elas me fitas, que atentaram as brigas do ronso Eu te vi o amor, e nós estamos com nós Nem me vaguei, me mirabeou, você que me dá as mãos não alcançou É que eu perdi, algo atrapalhou, a distância não deixou Foi bom me dar certo, nessa ilustração que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, ir é invenção, bate e corte o coração Do lado o papo quase caiu, eu dei de tanto e você se distraiu Quando eu atendi as mãos, tá poder de desesperar Milha, o Will, bate aquele, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não deu pra me tocar Só se o sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Seu destino vai te judicar Não deu pra cá Vou não vou te dar Lalse Obrigado.